Programa Wesley Sattler, oferecimento ViaFOR, a sua concessionária Ford no Espírito Santo e Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Rapaz, que dificuldade começar essa entrevista. Deu até vontade de chorar aqui. Quem é que não se emociona ao ouvir Odeon, ao ouvir música tão brasileira, a nossa cultura, são ecos, na verdade, tudo aquilo que a gente aprendeu na infância, ouviu a vida inteira. É o Brasil, nas mãos aqui desse jovem de Domingos Martins, que é o Estevão Ewald. É isso mesmo? Ewald. Ewald, o nome é bem alemão também, né? Tinha que ser Domingos Martins, né? Aposto que o nome todo é uma complicação. Como é que é? É isso aí, Estevão Ewald, muito instável. Tudo complicado. Muito complicado, mas olha, esse rapaz, como eu disse antes, é de Domingos Martins, é professor, não é isso? Também se formou pela escola aqui do Espírito Santo, pela FAMIS, né? A Faculdade de Música do Espírito Santo ensina hoje esse instrumento maravilhoso, que me parece que tem uma discórdia entre qual é o nome certo, é sanfona ou é acordeon? Então, aí depende da região, mas tecnicamente falando é a mesma coisa. É a mesma coisa? Ah, então eu não estou dando furo não, né? Você fala assim, olha, ele toca tão bem a sanfona, não, eu toco acordeon, não existe isso não? Não, não existe. Mas é claro que em cada região tem uma cultura diferente, né? Então, o acordeon, ele recebeu nomes diferentes. No Nordeste é conhecido como sanfona, aqui no Sudeste é mais conhecido como acordeon, no Sul como gaita e na Itália também como fisaharmônica. Exato. E onde o bandoneon entra nisso? Qual a diferença do bandoneon para um acordeon? O bandoneon, ele é um instrumento de aerofone, né? Que é um instrumento movido ao ar, palhetas, mas ele tem origem na Áustria, mas ele é muito presente na música argentina, né? E é um instrumento completamente diferente porque, visivelmente, a gente não tem teclas, né? É tudo botões, né? Tanto na mão direita quanto na mão esquerda, e ele é mais quadrado, né? Então, ele está ali da família, mas é um instrumento completamente diferente. É muito usado nos shows de tango, né? A gente vê aquela coisa toda de astro, piazola, mas eu aposto que você também toca o piazola. Tenho certeza. Te peguei de calça curta aqui ou não? Posso acertar. Vamos lá? Estevam do Céu, como é que um jovem como você, qual é a sua idade? 20 e poucos anos? 24. Tem tanta referência musical, o astro piazola, um chorinho como o Odeon. O que você, como você aprendeu tudo isso? Como é que você chegou a esse instrumento, gente? Então, primeiramente, por influência ao meu pai, né? Que já tocava acordeon, não profissionalmente, mas como hobby. E o interessante dessa história é que ele nunca me incentivou a aprender o instrumento, por força, né? E apesar, assim, do instrumento estar em casa, nunca tive aquele interesse. Mas, em um certo momento, ele deixou o instrumento no sofá e aí foi a oportunidade, né? Eu, como adolescente, tive curiosidade de pegar e comecei ali a descobrir algumas coisas. Aí meu pai chegou e viu aquela cena e tomou aquele susto, né? Aí perguntou, você quer aprender? Aí ele começou a dar os primeiros passos, né? E aí depois ele viu a necessidade e viu que eu estava evoluindo muito. E aí procuramos alguns professores, né? E estou aí até hoje, trilhando o caminho. Sabendo que nem os professores deram conta de você, que você ia à frente o tempo inteiro. É, eu tinha uma vontade enorme de aprender, né? Às vezes o professor queria passar uma coisa em uma hora, eu aprendi em dez minutos, né? E aí falou assim, ó, é melhor você procurar um outro professor mais capacitado, naquele estilo que você gosta, né? E aí eu sempre tive essa curiosidade, não só de estudar o forró, o sertanejo, que é muito comum no acordeão, mas outros estilos, né? Como o Mozart, o jazz, a bossa nova, né? Porque a gente tem uma riqueza de culturas aqui no Brasil também. Mas eu volto a essa pergunta. Os nossos jovens, eles são alimentados diariamente pelo rádio, pela mídia, com outras músicas que não são exatamente essas, como você tem mostrado aqui, que são aqueles clássicos, não é verdade? A cidade do tango, ou mesmo da bossa nova, que infelizmente era o som do Brasil, hoje já não é mais, não é verdade? Mas a Europa inteira conhece o Brasil através da bossa nova. E como você, nessa idade tão jovem, começando a tocar aos 12 anos, conseguiu esse repertório? De lá pra cá eu sempre fui pesquisando através da internet, né? Não pela rádio. E na internet você encontra de tudo, né? Então eu sempre prezei pela música de qualidade. Então tudo aquilo que é de qualidade me despertou, entendeu? Então fui trilhando esse caminho, pai. Fui conhecendo o tango, conhecendo a música erudita, a bossa nova, que não é do meu tempo, mas eu acabei me apaixonando. Mas a música, ela é atemporal, na verdade? Ela consegue deixar todos enamorados quando a qualidade realmente é boa. Meu pai, por exemplo, adorava músicas como essas, na verdade, e aprendi a gostar também. Ah, mas você falou na música erudita, barra, Beethoven, tudo isso. É possível, hein? É possível, sim. Então um pouquinho? Eu sempre defendo essa ideia de que o acordeiro toca qualquer estilo, né? Independente de música popular, música clássica. Você acabou de lançar um desafio, hein? Eu quero ver vários estilos agora. Vamos começar pelo erudito? Pode ser. Manda aí. Uau, acho que o desafio eu vou acabar perdendo, porque vai tocar tudo. Quer ver? Bossa nova. Pode ser. Pode ser. Aproveitando aqui, um abraço, um beijo para Elô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema, que inspirou essa música. Minha amiga, toda vez que eu ouço essa música, eu lembro de você, Elô. Ok. E para aproximar, então, o público de 20 anos ou menos desse instrumento, alguma coisa meio, sei lá, Lady Gaga, coisas que andam por aí hoje em dia? Hoje em dia tem o Pisadinha, né? Muito conhecido. É o Pisadinha, né? Que bacana. Muito legal mesmo. Agora, é difícil aprender a tocar esse instrumento? Para quem está em casa pensando assim, poxa, eu também gostaria de aprender. Como é que faz? Esse instrumento, visivelmente falando, dá a impressão que é difícil, né? Porque você olha, assim, uma quantidade de botões, né? Mas, assim, existem certos padrões e eu acredito que com o professor capacitado, né? Com material de qualidade, todos, qualquer aluno de qualquer idade consegue aprender, entendeu? Então, eu já tive alunos, assim, de criança até idosos, né? Da terceira idade. E claro que cada um aprende no seu nível, mas se tiver um professor do lado, com certeza consegue aprender. Mas aquele que está distante também tem curiosidade de buscar na internet uma aula de instrumento como esse. Você consegue atender essa pessoa? Consigo. Hoje a gente já tem um curso online, né? Através da plataforma da Fisarmônica. E eu tenho vários cursos lá para quem está começando do zero até o nível avançado. Então, eu trouxe uma nova metodologia capaz de ofertar, compartilhar o conhecimento, mesmo a pessoa estando longe. Será que eu vou realizar meu sonho de ser um sanfoneiro também? Um acordeonista, né? Digamos assim. Eu vou desenvolver a aula dele. Bom, paradinho para as comerciais, mas eu vou parar agora ao som de... Vamos lá, vamos escolher uma. Escolhe você. Chote dos milagres. Como é que é? Chote dos milagres. Chote dos milagres? Opa, um chote. Vamos lá. E aqui estamos de volta ao programa Wesley Sá. conversando com este músico maravilhoso de Domingos Martins, de 24 anos apenas, que é o Estevão Ewald. Há 12 ele toca esse instrumento fantástico e nos deixa encantados com seu poder de tocar vários ritmos, vários estilos musicais, dos mais eruditos aos mais populares. Como assim? Um jovem dessa idade. Será que isso tem a ver também com a maneira que ele foi criado? O pai dele tocava. Ok, mas muita gente diz que as igrejas, sobretudo as evangélicas, são ótimas escolas de música. E pesquisando sobre a vida dele, eu descobri que ele frequenta a igreja Maranata. Aliás, um beijão para o povo da Maranata, nossos amigos, que tem aqui, inclusive, um culto aos domingos na TV ambiental, a TV que te reconecta até com os assuntos lá de cima. Mas, enfim, é verdade isso que eu falei? A igreja tem esse poder de ensinar a música de uma maneira indireta para as pessoas e despertar nelas a vontade de continuar a carreira? Sim, com certeza. A igreja foi uma escola para mim e o interessante é que, dentro desse contexto, ela ajuda muito a você tocar com outras pessoas, conhecer novos timbres, porque muita gente está acostumada a tocar sozinha. Então, realmente, a igreja influenciou nessa parte. Então, eu posso assumir que você toca o gospel também. Também. Dentro do gospel tem aqueles hinos tradicionais, tem o negro espiritual, não é verdade? Qual você escolheria para mim hoje aqui? Wesley, o que você acha dessa aqui? Curioso. Que ele vive, posso crer no amanhã. Oh, delícia, não é verdade? Só Deus mesmo para nos alimentar dessa maneira tão bacana, falando da nossa alma para outras almas. Porque quem toca um coração está fazendo isso, está fazendo essa comunicação invisível, que é tão maravilhosa e tão emocionante. Eu fico com vontade de chorar toda hora que eu ouço coisa boa. E você, vamos continuar esse papo então com ele? Estevam, vou usar todo o seu poder hoje de tocar coisas diferentes, tá bom? Então, quando você vai num forró, como que você anima a turma? No forró tem que ter essa daqui. Essa é a Feira de Mangalho, não é? Feira de Mangalho, de Cibuca. Cibuca deixou isso aqui eternizado para a gente. Aliás, tem uma gravação também da Clara Nunes, a saudosa Clara Nunes cantando essa música que eu não esqueço nunca. Então, se você, meu jovem, que não conhece essa turma ainda, por favor, vá à internet e descubra, porque você vai conhecer o Brasil que você pertence. O Brasil lindo, capaz de fazer coisas tão maravilhosas quanto essa. E quando você está em casa, pensando na sua namorada, ou é casado, ou é solteiro, como é que é o negócio aí? Eu tenho namorado. Pensando nela, qual é a música que você gostaria de tocar ou que você pensa mais assim romanticamente? Então, inclusive eu fiz uma música para ela. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa aí. Vai lá, faz uma homenagem para ela agora. Se ela não aceitar o pedido de casamento, ela tem problemas, hein? É verdade. Ok, mas para falar em problemas, será que a vida do músico, ele tem essas dificuldades que a gente ouve falar, que é difícil o patrocínio, é difícil o reconhecimento público? Como é que é a sua trajetória, o seu caminhar como músico para a sua sobrevivência, para os seus sonhos serem realizados, materiais também? Eu sempre fui um cara visionário, né? Eu sempre procurei coisas que pudessem dar retorno, né? Porque muitos músicos seguem um caminho diferente, né? Tipo, tocar em bar, tocar em eventos, outros professores, outras pessoas buscam dar aulas, né? E eu, assim, já experimentei todos esses dois lados, mas eu também, hoje eu tenho, através do curso, foi, para mim, a melhor opção, né? Então, a gente sempre vai olhar o que o mercado, o compartamento do mercado, né? Você se tornou também um empresário online, é isso? Isso, exatamente. Você consegue mostrar a sua arte, diversificar a sua arte, ensinar através de plataformas online de cursos. Isso, exatamente. O telefone está aqui no vídeo, vamos dar o serviço aqui, quem quiser aprender já vai de uma vez, vamos lá, né? É, com certeza. É www.fisharmonica.com.br. O telefone é 998-695-337. Muito bacana. E quando você encontra-se na situação de apresentação, por exemplo, em festas, eventos, casamentos, qual é a percepção que você tem das pessoas em relação ao instrumento? Elas esperam sempre aquela coisa meio forró ou elas se surpreendem quando você está tocando esses ritmos diferenciados? É, geralmente quando vem o instrumento, o acordeon, já pensa logo no forró, né? Opa, vai rolar um forró aí. Só que em casamentos, geralmente, a gente tem outros estilos para trabalhar, né? E aí, quando a sanfona aparece, já chama aquela atenção, né? Fala assim, onde é que está saindo esse som, né? Porque não é tão comum. E aí, é o que a gente vai encontrar mais, né? Na sanfona. Dá para tocar até baixo no piscial disso aí? Ah, dá para tocar. Dá para tocar. Ah, risca aí. Já pensou um casamento ao ar livre, né? Com tantos locais bacanas que nós temos no Espírito Santo e no Brasil. Olha só de uma sanfona como essa, um acordeon. Nunca sei qual termo usar, mas eu acho que vou ficar com um acordeon. Me parece mais assim, né? Mais pomposo. Ok, não sei que coisa maravilhosa, gente. É isso aí. Vamos encerrando essa entrevista, mas não sem antes pedir a você que toque mais um pouquinho. Que tal a gente agora encerrar com... Carinhoso. Carinhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.